Dois dias de evento aqui na escola de jovens e adultos, ou seja, o evento com o tema litereja, que é o primeiro litereja que está sendo realizado aqui na escola, trouxe aqui a apresentação de danças, teve também a apresentação de teatro e para fechar com chave de ouro também teve aí a balada dos anos 60 e 90. E para falar desses assuntos todos aí, nós estamos aqui com a diretora da escola, que é a Zélia Diniz. O objetivo desse evento é estar divulgando a leitura, fazendo um chamamento para toda a população, a comunidade, as pessoas busquem mais as questões da leitura, da literatura e da escola principalmente, porque nos dias atuais estamos aí com um povo pouco leitor, então estamos aí com esse chamamento. Aguardávamos somente os alunos da casa e no entanto tivemos, além dos alunos da casa, toda a comunidade. Agora, por outro lado, você feliz da vida com a mamãe participando do evento. Ah, com certeza. Mamãe, já há muito tempo eu tento trazê-la para a confresa, mas faz visitas esporádicas. Mas neste momento ela veio como presidente da Academia de Letras Cultura e Arte Centro-Oeste e é uma dádiva para a gente pela parceria de estar lançando o livro de um autor local, né? Tá certo. E também você que é esposa do Valmir, que está lançando um livro também, né? Ou seja, um livro, eu com pouco momento aqui lendo ele e contando a história aí da tribo dos Tapirapés e o lançamento do livro hoje aqui também. É um orgulho para mim, como esposa, como diretora, por ele ser professor da escola Vida e Esperança e do SEJA. Então, nós temos o maior orgulho de ter um autor dentro da escola, né? Um escritor. Este é um trabalho que foi feito há quatro anos atrás com parceria o colega Pedro Dits, que eu agradeço muito o amigo que não está presente, mas teve os colegas de turma que participaram do evento. E eu sinto orgulho disso. Será que você tem coragem de olhar em meus olhos e me errará? Agora chegou a sua hora, chegou a sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento e eu vou te julgar. Eu pedi pra você não matar, nem para roubar, todo mundo me matou. Eu pedi pra você agazanhar a quem te abriu.